É a xinga da minha caveia Mangolano simba, simba milongue, pra mim hongos simba Simba, isso é o que quer ver É por aqui, nosso andar, zunguilar, vai dançar Agora entra quando ponga Mbury, mata, chuga chuga Embe semba, mangola não simba Embe semba, mangola não simba É a ginga da minha tá feia É a passada do cotaba É o atuque da nossa aldeia Wajimile, Wajimile Semba, Semba Mangolano Semba Semba Milongue Pra mim, Mangos Semba É pra que Não estrandar Tauas Sunguilar Tauas Vai dancim Semba, Semba Mangolano Semba Sembe Semba Mangolano Semba Ai, 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 ai A animação Abra, pra, 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 pra Pra, 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 pra Da pra, pra já li do meu Música Música Música